Boa tarde galera do canal Coração do Ceará, estou voltando novamente aqui na barragem de Kishiramobim Comecei aqui filmando um mirante com o nome Kishiramobim Tem uma barraca ali, pessoal, tudo vendendo coisa, já virou já um ponto de venda também aqui, viu? A barragem ela é um ponto onde as pessoas se juntam para tudo, para tirar foto, fazer vídeo, vender coisas É isso aí gente, quando essa barragem está cheia é só sucesso E é isso aí, vamos mostrar mais um pouquinho da água, né? Pessoal, aqui vizinho ao mirante, eu estou aqui mostrando a barragem para vocês Dá para ouvir o barulho da água escorrendo, né? Ainda está descendo muita água O aço de fogareiro já começou a sangrar, viu galera? Eu tenho até que ir lá para mostrar para vocês, viu? Não deu tempo eu ir ainda Não está sangrando tão forte Começou já a verter E eu quero mostrar no canal, o aço de fogareiro já descendo bastante água Porque no momento está descendo um pouquinho, né? Eu não queria ir lá, gravar, mostrar só um pouquinho de água descendo Quero mostrar muita água escorrendo E agora nesse momento aqui a barragem de Kixirambim Vertendo aí com força total ainda Para falar a verdade, se vocês prestar bem atenção pessoal, naquela boca ali, ó Ela já está um pouco fraca Essas aqui é a que mais tem água, porque é a parte mais baixa, né? Começa a descer mais água aqui, água mais forte E por lá já começa a ficar um pouco fraca, que já é como se fosse alto, né? Então é isso, ó Mais de Kixirambim agora aqui para vocês Já é uma hora da tarde Hoje é 12, galera São... é 12 não, são 12 Né? Quarta-feira Depois eu vou confirmar a data direitinho para vocês Então é isso aí, galera Final de tarde Aqui em Kixirambim Mostrando aqui a barragem para vocês Barragem ainda vertendo com muita água Barracazinha ali atrás, o pessoal vendendo coisas Já é um pouco Um pouco mais de uma hora da tarde E eu vim aqui novamente para filmar para vocês Mostrar como ainda está hoje, né? Ela tem ainda bastante água, viu? Vamos ver se dá para pegar aqui atrás É isso aí, galera Barragem de Kixirambim No estado do Ceará Galera, pergunta Você mostra a barragem, mas não fala onde é É o pessoal de fora, né? Estava dando uma olhadinha Muita gente de fora assiste o canal De vários municípios aí E o pessoal não conhece ainda essa barragem E quando eu não falo onde é O pessoal pergunta Onde é essa barragem É aqui em Kixirambim No estado do Ceará Viu, galera? Se inscreve no canal aí Mostrar mais um pouco aqui da barragem E finalizar o vídeo aí Ok? Valeu, um forte abraço Tchau, tchau! 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 Então é isso, galera É Ivan Batista do Canal Coração do Ceará Fazendo mais um vídeo para vocês Este é o vídeo da barragem Espero que vocês gostem do conteúdo do Canal Coração do Ceará Se inscrevam Deixem o seu like, tá? Não se esqueçam de deixar aquela curtida, galera É muito importante Cada vez que você curte o vídeo do Canal Coração do Ceará Mais o YouTube vai ficar mostrando vídeos do canal para vocês Sempre que você entrar na plataforma YouTube Vai estar lá um vídeo do Canal Coração do Ceará Simplesmente porque você está sempre curtindo, tá? Não se esqueça de curtir Porque isso é muito importante para o crescimento do Canal Coração do Ceará E agora é sério, galera Vou me despedindo aqui de vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo